Meus lindos, que alegria grande! Estamos no condomínio Azul, um dos queridinhos aqui do Eusébio, se não for mais queridinho. E olhem só, estamos na pracinha, uma das pracinhas que tem aqui no condomínio. Ouçam os passarinhos, o pôr do sol acontecendo aqui, as margens para essa linda lagoa, pessoal, olha que espetáculo! Isso aqui é valor imaterial, vou dizer um negócio para vocês. Mas Thales, e o que é que tu veio fazer aqui? Vocês já sabem, né? Para apresentar, meus lindos, essa casa, olha o espetáculo dela, bem em frente à praça, em frente também para a lagoa, que vocês vão conhecer, um projeto que eu vou dizer um negócio para vocês. Essa é, de fato, diferente das iguais. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, ative também o sininho, porque toda semana tem vídeo novo, e vai fazer com que esse conteúdo, pessoal, chegue às outras pessoas que gostam de assistir imóveis, conhecer um pouquinho de arquitetura também. Vamos lá? E essa propriedade, meus lindos, como vocês já sabem, está aqui no Azul, na cidade do Osébio, no Ceará. Muita gente não conhece, mas é na região metropolitana da capital Fortaleza, né? Essa casa está encravada, minha gente, em um terreno com 481 metros quadrados, e de área construída, você vai encontrar aqui 333 metros quadrados. Agora, eu vou lhe dizer um negócio, esses 333 metros quadrados de área construída, você vai encontrar um fino acabamento, muitos detalhes que conseguiremos explorar com muito carinho, com muita atenção, porque essa propriedade, ela chamou muito a minha atenção. Sabe por quê? Porque também tem muito amor envolvido nela, e você vai perceber isso daí ao caminhar dentro dela. Agora, sobre a sua arquitetura, perceba, é um projeto que une o moderno com alguns toques de contemporâneo também, sem abrir mão de elementos naturais e aquela sensação de tornar uma casa, de fato, com arquitetura temporal. Concorda comigo? Olha só, elementos em tons terrosos que temos aqui, bastante elementos em madeira, temos aqueles pergolados em concreto, em balanço naquela estrutura, no coroamento da casa, ali no pavimento superior, a porta em madeira maciça também, elementos naturais. O proprietário foi muito feliz aqui, porque ele conseguiu trazer, de fato, um paisagismo lindo de verdade. Detalhe, que é um paisagismo assinado que temos aqui, pessoal. Foi inserida essa árvore de grande porte, já temos essas bromélias aqui também, olha como ficou lindo. Agora vocês já perceberam essa união entre a arquitetura e a natureza, além do posicionamento, que é super privilegiado, em frente à praça. Temos o visual daqui também para a lagoa, o pôr do sol também, muito legal. E eu quero que vocês saibam que um lote posicionado aqui, dentro do condomínio, ele é diferente de um outro lote posicionado em outra região do condomínio, que não abrace essa praça, que não tenha visual para a lagoa. Então isso traz mais valor agregado à propriedade, porque aqui no azul são poucos lotes, são 122 lotes apenas, é um condomínio super exclusivo, com alguns lotes super exclusivos dentro do próprio condomínio. Você já conhece, já conheceram outras propriedades aqui também. E olha só, pessoal, o lance que eu falo da construção com o verde. Olhem essa rampa de acesso bem conceitual que temos aqui, né? Foram inseridos esses blocos, né? E entre eles temos toda essa grama super verde, muito legal. E vale ressaltar que a propriedade já possui poço profundo e irrigação automatizada, né? Um grande diferencial, porque uma casa deste tamanho, um lote deste tamanho e bastante verde, é importante você ter essa irrigação automatizada. São quatro vagas na garagem, duas vagas cobertas, duas vagas soltas aqui atrás. Observe que aqui já foi feito todo esse projeto de iluminação, ficou muito legal, né? Direcionado, parece que está saltando de fato para fora da área coberta da garagem, em tom cimentício que foi feito aqui. Outro detalhe também que eu gostei muito, pessoal, foram esses brizes aqui, olha só, que foram inseridos para efeito de proteção da pele de vidro que temos aqui. Detalhe, essa pele de vidro são vidros reflectas, mas foi inserido aqui no projeto esses pergolados, né? Esses brizes que temos aqui para trazer esse efeito do lance do moderno, da construção, da arquitetura, com elementos naturais que trazem também mais leveza, né? Pismo e porcelanato que temos aqui nessa região acetinado. Temos aqui também esses revestimentos em tons terrosos, né? Lembra também aquele tom do aço cortém, trouxe uma paleta de cores bem diferente aqui para casa, muito bonito, eu não estou lembrando o nome dele exatamente, mas lembra muito aqueles tijolinhos ingleses, né? Que vocês já conhecem. E outro ponto muito importante que também foi investido nesse projeto, são os degraus, pessoal, de acesso à propriedade. Olhem só, aquela pegada bem conceitual, ao mesmo tempo discreta. Revestimento em porcelanato, cimentício, as bordas, você já percebe que é em granito preto também, ficou muito legal, leve. E isso trouxe sabe o que para a propriedade? Aquilo que eu já falei em alguns vídeos, e que em alguns comentários a galera tenta ser maldosa, né? Quando a gente fala em luxo discreto. Olha a casa, você concorda comigo que ela é discreta, é elegante, e ela gera um posicionamento, de fato, discreto dentro da propriedade, diferente de algumas que gritam muitas informações, né? Então aí vai de caso para casa. Então nesse sentido eu visualizo que a gente pode falar sim, que essa propriedade ela possui um luxo discreto, né? Outro detalhe que eu gostei muito também, sabe o que é? Essa área daqui, olha só, ela está flutuando, essa base que temos aqui, né? Em cima, aqui por cima do jardim, percebe? Tá vendo aqui? Então tem todo o jardim aqui embaixo, e essa base aqui ela está flutuando. Muito legal, gostei de verdade disso aqui. E vamos conhecer o interior da propriedade que você está aí aguardando. Vamos lá! Meus lindos, sejam bem-vindos à casa, e eu quero que vocês percebam isso daqui. Olha o destaque do acesso. É para dizer ao proprietário, e é para dizer aos convidados, os visitantes dessa propriedade, seja muito bem-vindo. Sabe por quê? Esse corredor aqui, lembra o quê? Um grande tapete, né? Que você vai ter um caminho para chegar nessa área daqui, principal da casa. Já temos esses balizadores aqui, essa iluminação indireta, né? Perceba que ela é bem suave, para trazer uma sensação de verdade, de bem-estar, para quem está acessando a propriedade no primeiro momento. Essa porta, modesta parte, pivotante, 2 metros de largura, por 2 metros e 40 de altura. Madeira maciça. Se eu não estiver enganado, essa daqui é a muira catiara. Se não for a muira catiara, ela é IP, mas pelo que eu estou visualizando, ela é a muira catiara aqui. Então, meus lindos, essa propriedade merece, ou não merece, um like? Olha que casa gostosa, o bem-estar, o sossego, a gostosura que você tem, ao estar aqui, é fora de série. Não tenho o que comentar. Mas tá de por que isso daí? Pessoal, paleta de cores, paleta de cores da mobília, elementos utilizados por toda a casa, temos pedras naturais aqui, pedras naturais também na fachada, acabei não comentando. Então, isso faz com que o projeto abrace você ao estar nela. Olha o piso, o piso que temos aqui, um acetinado, ele é um cinza bem levezinho, bem suave, bem clean, para deixar todo o ambiente neutro. ele se torna neutro dentro da propriedade. O projeto de iluminação com temperatura quente também é super agradável. Eu estou me sentindo super bem dentro desse projeto. E vale ressaltar que a propriedade, ela já possui energia solar instalada. Já temos dois cassetes aqui instalados também, e todo um sistema de som instalado no teto da casa. Temos ali ao lado dos cassetes, temos quatro pontos, temos aqui na cozinha também mais dois pontos. Então, você em som ambiente, caso você queira escutar uma música, assistir uma TV, pode ficar à vontade, que aqui você vai ter um som de fato de qualidade. E logo de cara, a gente já chegou aqui na sala de jantar. Temos essa linda mesa aqui com oito lugares, essa luminária pendente ficou linda de verdade, pessoal, bem conceitual que temos aqui. A casa, ela disponibiliza elevador, daqui a pouco a gente dá um passeio nela. Não são tantas opções que temos aqui no mercado. Fica aí uma dica, para você que está desenvolvendo um projeto, algo relacionado a uma casa com essas proporções, estude inserir um elevador, ou pelo menos deixar uma predisposição no elevador. Por quê? Porque ela sai na frente de inúmeras opções que tem aí no mercado. E depois da casa feita, não são todas que conseguem adequar um fosso para a circulação de um elevador dentro da propriedade. Chegando aqui na cozinha, pessoal, perceba o espetáculo dela. Estamos em um ambiente com aproximadamente 17 metros quadrados. Temos uma península aqui, uma bancada de granito preto escovado. Olha como ficou bonito. E também a ilha central. Então é uma península com uma ilha. Alguns falam que é somente ilha, mas o forno, como ele está aqui, é por isso que eu considero, nesse momento, ele ser uma península. Já com coifa, mobília nova, super moderna, o tom que foi utilizado aqui, pessoal, também fica em destaque. É um verde musgo, um verdinho bem diferente, assim, gostei também. Ficou muito interessante. Temos aqui o micro-ondas, mais armários, torre, para caso você queira inserir tomadas, aqui também, botar aparelhos, um liquidificador, fazer uma boa pizza aqui, se você quiser, uma massa, algo relacionado, você vai ter todo um pouco de apoio e espaço. Temos um refrigerador também, e vale ressaltar que, tudo que você está vendo, dentro da propriedade, pessoal, vai ficar na casa. Eletrônicos, eletrodomésticos, mobília solta, mobília fixa, então, tudo que você está vendo aqui, vai ficar. Outra coisa que é importante vocês saberem, que a casa, ela possui quatro suítes, mais um quarto de funcionários. São três suítes lá em cima, uma no pavimento inferior, e um quarto de funcionários, que já já a gente vai conhecer. Mas, gente, vamos conhecer o que eu considero o coração da casa. Vamos lá! Temos esquadrias premium aqui, pessoal, que nem vocês estão visualizando, e falando em esquadrias, temos um grande parceiro aqui do canal, que é a Balx Esquadrias, que faz parte, pessoal, do grupo Metal Lock. Isso mesmo, é uma empresa super tradicional. Se você busca esquadrias de alumínio para a construção da sua casa, apartamento, algo relacionado, pode falar com eles, que eles vão lhe dar total apoio. E na descrição, você vai encontrar o link que leva ao Instagram deles. E aqui, pessoal, eu vou lhe dizer um negócio. Esse cantinho é diferente dos iguais. Aqui, é para mexer no emocional da gente, pessoal. Olhem isso daqui. Aqui é uma piscina, e o paisagismo é assinado por Thiago Borges, um paisagista super respeitado no mercado nacional, aqui do Ceará. e os projetos deles são bem incríveis, como vocês estão vendo aqui. Essa grande piscina, temos a área da jacuzzi também. Olha só, com essa borda transparente que temos aqui, o vidro. Olha só, muita gente tem curiosidade, estamos falando aqui pouco mais de, eu acho que tem pouco mais de 10 centímetros de largura, né? Então, você vai mergulhar, vai tirar fotos aqui, vai brincar, conversar com o pessoal, tomando vinho, tomando chope e interagindo na altura, né? Das pessoas que estiverem aqui nesse ambiente do lauge. E olhem como é bela essa arquitetura, gente. Por que, Thales? Perceba que temos fachada frontal, que vocês já conheceram. Aqui estamos aqui agora, na fachada posterior da casa, bastante elementos em balanço que temos aqui, aquele coroamento ali naquela lateral. Olha as esquadrias que temos aqui também, o guarda-corpo com vidros reflecta, a mesma paleta de cores que foram utilizadas. Olha a perspectiva que temos daqui da piscina para o jardim. Esse paisagismo ficou lindo de verdade. Eu não vou afirmar ao pé da letra se é um paisagismo tropical, mas eu visualizo que ele está próximo de ser sim um paisagismo tropical por conta dessas espécies que foram inseridas aqui, né? Traz uma sensação gostosa de verdade, não traz, pessoal? Toda essa área daqui, pessoal, você percebe que já foi inserido todo um assoalho, né? E uma curiosidade, tal, choveu, o que é que acontece? A água desce por baixo desse assoalho. Não sei se você consegue visualizar aqui, temos granito que vai absorver e vai levar para a terra. Então, assim, você não vai ter acumulação, não vai acumular, né? Água aqui no assoalho. Um bom e belo chuveirão que temos aqui também, bem conceitual, gostei de verdade. E, gente, antes de qualquer coisa, antes de explorarmos esse cantinho aqui, que eu sei que você está esperando, conheço esse corredor aqui. Olha que sensacional. Aqui, eu tenho até que ter cuidado para não ficar repetindo demais que mexe no emocional, mas, minha gente, como é que não mexe no emocional você circular por um cantinho desse aqui? Olha isso. E você sabia que esse cantinho aqui é destinado em momentos de evento? você abre aqui essa porta, estamos nas vagas da garagem. Você pode deixar aqui aberto e os visitantes entram por aqui. Vão até a área de lazer onde está havendo churrasco, festa, banho de pizza, etc. Para que? Nos momentos de circulação, de movimentação de muita gente, se você tem um tapete ali, algo relacionado, as pessoas se melarem, molarem, alguma coisa do tipo, não sujar os itens internos. E vão ter essa experiência. Olha isso. mais uma fachada lateral. Então percebe que essa propriedade ela não se encaixa nas comuns, nas convencionais? Por isso que eu digo que é diferente das iguais. Temos também mais uma fachada aqui lateral. Pele de vidro, pedras naturais, essas estruturas em balanço, grandes colunas, paleta de cores. Então temos uma fachada lateral, uma fachada frontal e uma fachada posterior aqui atrás. E como estamos aqui nessa área gourmet, pessoal, área de jardim, você sabe que temos uma grande parceira que é a Solucione, fica ali na CE040, quer buscar equipamentos para irrigação automatizada, eles possuem iluminação e maquinário para piscina também. E caso queira instalar energia solar, é só falar com eles. E essa área gourmet, ela tem vários destaques. Primeiro ponto, a ambiência. Olhem as sensações que você tem ao estar aqui. Sensação de aconchego, de bem-estar, leveza, paleta de cores utilizadas aqui. Prestem atenção nas mobílias também. Tons cinza, tons um pouquinho mais cimentiço e escuro, elementos naturais, olhos pendentes também, levanta elementos naturais. Temos todo um revestimento, um vinílico amadeirado aqui também, com essa iluminação, esse projeto de iluminação perfil em LED, com alguns spots com iluminação quente que está trazendo essa ambiência para a gente também. pontos com som, para você poder ter um sistema de som aqui e tocar uma boa música, um bom ambiente, é você imaginar. Mas sabe, um dos grandes destaques que tem aqui, eu quero que vocês venham por aqui para vocês perceberem logo de cara. Olha isso aqui. Um fogão a lenha, meus lindos. Existe um negócio desse. O proprietário aqui é mineiro e todo mundo sabe que comida mineira ela tem um tempero muito bom. um tempero que chama a atenção, um tempero forte. E a comida ao ser feita no fogão a lenha ela fica defumada. E olha só, vocês já comeram comida de fogão a lenha? Eu já comi, inclusive no interior já de Pernambuco, já tem restaurantes especializados também. É fora do comum, é um negócio fora de série, vocês precisam experimentar. Olha só, já temos aqui essas panelas de barro, muito legal. Essa área do deck aqui ficou sensacional, pessoal. temos aqui as bocas do fogão, temos aqui embaixo também para colocar a lenha, temos a churrasqueira que não poderia faltar, que é uma churrasqueira a carvão e esse objeto aqui. Sabe para que é? Eita menino, mestre emocional, a comida ficou pronta, pessoal vem comer, está todo mundo aqui espalhado, a pessoa aperta e vem logo aqui para cá e tal e chama de novo, chama. Olha só, fica retado, não é? Sensacional pessoal, então é uma casa que tem muita identidade, é uma casa que tem personalidade, não é um projeto comum de encontrar e também uma curiosidade, não é todo mundo que tem a coragem de executar um projeto com esses diferenciais, vocês acreditam? e aqui você está encontrando isso, perceba que já temos essa grande jacuzzi aqui no meio, pessoal, que atende três, seis, nove, umas dez pessoas de forma muito confortável nela, detalhe, transbordante a borda dela e aqui também tem uma tecnologia que você percebe que é transbordante, olha só, ela entra e volta novamente aqui para a piscina, ela fica transbordante e uma curiosidade que essa piscina e a hidromassagem já está instalada com ozônio, o que é isso? ela diminui entre 30% e 40% da intensidade do cloro, certo? E para quem gosta de tomar banho de piscina, principalmente as mulheres que tem o cabelo bonito, bom e arrumado e sabe que o cloro ele acaba estragando a beleza do cabelo, aqui vai ser muito beneficiado, por isso que existe piscina com ozônio, tal, tal, e no caso dessa daqui já temos. temos a área da prainha também pessoal, olha só que legal, bem generosa, então perceba que estamos aqui em uma área com pouco mais de 30 metros quadrados, 35 metros quadrados de área construída entre piscina, hidromassagem, sem contar com a área do lounge, gostei de verdade disso daqui, e esses spots, spots não, desculpe-me, essas arandelas com iluminação indireta, trazendo um charme também pra casa. Aqui nessa lateral, minha gente, já encontramos o que? Um lavabo, olha só, sensacional também, bancada em granito preto, projeto de iluminação, temos exaustor também ali em cima, também foi um susto agora, acabou de passar o gato aqui, gente, olha só, não tinha nem visto ele, cadê ele? Chano, só vi aquele vulto, aquele reflexo, ele passou olhando pra cá, eita resenha grande. E aqui nessa lateral, temos um corredor com dois metros de largura para o vizinho, também com paisagismo, projeto de iluminação, pense num capricho grande, mas antes de irmos pra área de serviço, temos aqui uma área com depósito, com aproximadamente, deixa eu ver se dá pra acender aqui, rapidinho, aproximadamente um metro por um metro e meio, né, temos aqui nessa área. Aqui, já encontramos um banheiro de serviço também, pessoal, olha só, bem generoso, né, também o espaço. E aqui chegamos no quarto para funcionário, olha isso, são dois metros e pouquinho de largura por três, né, de comprimento, então estamos falando de algo em torno de uns sete metros quadrados. Muito confortável, agradável, sensação de verde, poxa, tô feliz de verdade em trazer essa propriedade pra você. Lembra que eu sempre falo nos vídeos, pessoal, invista no paisagismo, invista, estamos num corredor aqui de serviço, né, do quarto funcionário, temos um depósito, temos a lavanderia, dá acesso pra piscina, como também pra área frontal da casa. Mas olha o bem-estar que nós temos aqui. Muitas das vezes, as pessoas, elas deixam o corredor de serviço, deixa desassistido, que é uma área que os visitantes não acessam, só acessa a família e quem tá dentro de casa. mas não, aqui o proprietário foi super feliz e eficiente em promover esse bem-estar em todas as áreas da propriedade. E outro ponto que eu gostei de verdade, que antes de eu mostrar pra vocês, eu quero explorar isso aqui, é o tamanho dessa área de serviço, pessoal. Estamos em um ambiente aqui, olha só, temos 3, 4, são praticamente 5 metros por 2, 10 metros quadrados, bastante armários que temos aqui, olha só, armários verticais pra colocar vassoura, rodo, os itens aqui, pano de chão, muita coisinha dá pra você botar. Temos aqui a máquina de lavar também já na posição horizontal e esse espaço aqui dedicado pra você que é pai de pet, mãe de pet e você gosta de ter um cantinho, olha só, eu tenho certeza, é a primeira casa que eu tô apresentando aqui no canal que possui esse cantinho dedicado ao pet da família, ao filhinho da família, você tem um cantinho pra dar um banho nele aqui, dosar, passar shampoo, escovar o cabelo dele, secar e tal, toda essa área que temos aqui, olha isso, que sensacional, pra você dar banho no seu pet, colocou a coleira dele aqui, ele ficou de forma confortável e o melhor de tudo, não faz aquela bagunça, né? Eu tinha meu pet, meu pet infelizmente faleceu, tem um ano, já, eu dava banho na grama, tal, tal, mas a gente sabe que o cantinho desse aqui dedicado auxilia demais, ajuda demais e consegue ter praticidade no dia a dia. Percebe, pessoal, mais uma vez que aqui abraça todos que estiverem aqui nessa área central da casa, corredor de circulação, das suítes, no pavimento superior e um destaque, gente, não sei se vocês estão conseguindo observar, do lado de dentro aqui da casa, olha só, é porque os vidros são reflectas, eles estão refletindo também pra cá um pouquinho, mas você consegue ver o espelho da lagoa ali, a iluminação por conta do pôr do sol, o visual que é agradável, era pra eu ter mostrado como é que estava o visual daqui de dentro na hora que acessamos, mas eu fiquei tão empolgado e queria apresentar a casa logo pra vocês que eu esqueci desse detalhe, tô percebendo ele aqui agora quando a gente tá retornando aqui pro interior do imóvel. Aqui nessa lateral, gente, temos um espaço também dedicado pra você colocar aqui, eu visualizo que pode ser uma cristaleira, você colocar umas prateleiras, se você quiser fechar um armário aqui também você pode fazer isso daí, você pode fazer uma cristaleira, você pode colocar alguns adornos de decoração e tal, vai ficar muito legal, já tem uns pontos de iluminação também. Aqui nessa lateral, temos um lavabo no interior da propriedade, além do lavabo que temos na área gourmet, bancada em granito, esse granito, se eu não estiver enganado, é o Andorinha, eu não tenho certeza, mas ele aparenta ser ele o escovado, revestimento, já temos um ripado em torcimentício também, essas esquadrias que temos aqui, pessoal, ela dá pro jardim da lateral, então pela manhã você consegue ver o verde também da área externa, aqui os vidros são reflexos que nem vocês sabem, e aqui no pavimento inferior temos uma suíte, olha só, essa suíte aqui, gente, ela está caracterizada já como um espaço para um escritório, apesar de não estar com a mobília solta, já temos uns móveis aqui projetados, mas que você pode desenvolver de forma muito tranquila aqui, um ambiente para uma suíte de fato, e eu não posso nem falar nessa casa que para pessoas com mobilidade reduzida algo relacionado, porque aqui a gente tem o elevador que já exatamente vai atender as pessoas, aqui é o banheiro, que vocês acabaram de visualizar, já com o box, etc. bem, voltando aqui a reflexão, a gente sabe que uma suíte no pavimento inferior é muito importante para pessoas com mobilidade reduzida, de repente uma pessoa cadeirante, uma pessoa que está com problema no joelho, não pode ficar subindo, descendo escada, etc. Mas aqui temos o que? O elevador, então essas pessoas elas já conseguem acessar e ir para o pavimento superior e circular naturalmente, mas antes de qualquer coisa, antes de subirmos, pessoal, prestem atenção nessa escada aqui, linda de verdade, bastante elementos naturais, madeira que temos aqui, olha só como ficou linda, as torres aqui em tons escuros, o perfil em tons escuros também, grandes folhas de vidro que temos aqui também, fazendo toda essa conectividade com o ambiente, gostei de verdade, ficou bem discreta também e isso aí eu considero ponto positivo para a propriedade. Nessa área também temos o pé direito duplo, e vamos para o pavimento superior, meus lindos, mas eu vou por aqui e vocês vão pela escada, porque não cabe todo mundo, minha gente, vamos lá, rapidinho, a gente se encontra já já, aqui em cima. E aproveitando, meus lindos, não deixem de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, Ave Maria, bom de verdade, viu? Isso aqui, pessoal, no dia a dia, tenho certeza, faz muita diferença e melhora muita fluidez, dentro da propriedade e principalmente, apertando para aquela tecla, para pessoas mais idosas, pessoas com mobilidade reduzida, então isso aí é ponto positivo de verdade. Então, hoje, pessoal, todos aqui, eu sou jovem, você pode ser jovem aí também e muitas das vezes ignoramos o futuro e eu já me deparei com famílias, jovens aí, 45, 50 anos, construindo a casa e tal, ah não, não vou me mudar mais não e em vez de quando a gente pontua, rapaz, deixa uma predisposição para um elevador, não, não sei o que, não sei o que, cara, invistam, conversa com o seu arquiteto, deixa um espaço, está fazendo uma casa grande, uma casa, uma coisa, uma casa pequena que realmente tem os seus desafios, mas deixa um espaço, não precisa botar um elevador, tem lá na frente, vai que você não se muda, fica na casa por esse tempo todo e aí, lá na frente, você vier a precisar, você já está preparado para só inserir o equipamento lá, tá certo? E gente, olha o visual que temos aqui, sensacional, não é somente uma escada, é a escada, por que, Thales? Os lances que temos aqui, primeiro lance de escada, segundo lance, terceiro lance, poderia ser uma escadazinha simples, mas não, a gente está passando por algumas sensações aqui e essas sensações, se vocês não estão vendo nesse momento, mas vou botar alguma imagem aí diurna que você vai ter toda essa pele de vidro aqui frontal, pele de vidro, vidro aqui na lateral da casa, onde você tem toda a área externa conectada para você, então tem essas boas sensações também na escada, aqui em cima, gente, possuímos três suítes, a primeira suíte é essa daqui, olha só, que legal, já está projetada também, é colocar a mobília solta, os eletrônicos que temos aqui, já temos aqui a área da cabeceira com aquela palhinha italiana, tom terroso que temos aqui, já um tom mais clean aqui nessa área, o espaço do closet e o banheiro também com excelente padrão de acabamento, olha só, já temos os blindags aqui também, revestimento com esse porcelanato aqui, tipo um 3D, o mesmo granito que foi utilizado, ficou muito bacana também esse granito, eu gosto desse granito escovado, sabe, que ele não é liso, ele é áspero, é bem legal a textura dele. Segunda suíte, é um espelho da suíte anterior, porém caracterizada com outra paleta de cores, já temos um tom aqui mais aranoso, perceba isso, na área da cabeceira da cama, temos esse tom mais marrom, um marrom mais escuro, área do closet e o banheiro também com o mesmo padrão de qualidade do acabamento, com os revestimentos diferentes, aqui na área da ducha com nicho, porém ar bancada com a mesma pedra que foi utilizada. E aqui, pessoal, vamos conhecer agora essa outra área que é importante vocês conhecerem, olha só que legal, é uma área da de rouparia, deixa eu só abrir aqui para mostrar aqui a vocês, temos bastante espaço, praticamente um metro de profundidade, dá para você colocar muita coisa aqui, o que se destaca são esses perfis em LED, que temos aqui esse balizador também aqui no piso, muito interessante e temos uma área de copa, gente, existe um negócio desse, olha isso aqui, que sensacional, dá para você botar um frigobar, já temos uma maquininha com água, ali também, temos esse ponto com água, olha só, já está com tampada aqui, prateleira para botar acessórios, botar uma pipoqueira, de repente, se você quiser botar uma sanduicheira aqui e deixar um pãozinho rápido para você não descer, andar explodindo para chegar na cozinha, você pode fazer aqui, então vai depender do próximo morador, né? Antes de acessarmos a suíte de quem vai fazer o pique, segura um pouquinho e vocês vão se surpreender com a suíte. Olhem esse cantinho aqui, pessoal, que sensacional, existe um negócio desse, aqui é a varanda do pôr do sol, estamos em um ambiente com aproximadamente 3 metros por 4 metros, 12 metros e pouquinho para 13 metros com aquele dente ali, temos essa área aqui que você pode botar uns estofados para sentar, um conjunto de cadeira, instalar um armador de rede, mas para contemplar o que? Eu vou reduzir o volume da música aí para você só ouvir o sossego, o bem-estar. A gente anda tão acelerado quando você vem para casa e você olha o verde, olha o pôr do sol, olha a lagoa ali como ela está espelhada ainda pegando os reflexos do pôr do sol, aquela parte que já está mais sombreada, parquinhos, playground também aqui na frente, os passarinhos já foram dormir porque eles não estão cantando mais não, mas quando a gente iniciou eles estavam, que só uma beleza. Então, pessoal, isso aqui é valor imaterial, não é somente um metro quadrado, nunca foi somente um metro quadrado, é um vício muito errado que se tem no mercado, quanto é um metro quadrado dessa casa, quanto é para construir um metro quadrado, meu amigo, a gente está trabalhando com sensações. A casa, o lar da gente, é o canto mais especial, é o nosso refúgio. Então, o que você conseguir alcançar em elementos que vão trazer e deixar esse seu refúgio mais confortável, mais prazeroso, busque. Às vezes a gente fala alguma coisa e pode soar, ah, não, só é uma casa, não, de forma alguma. É somente elementos para que a gente pense que não é somente um metro quadrado, nunca foi somente um metro quadrado. Aí temos aqui também, pessoal, uma caixinha, olha só, para você não trazer a sua caixinha de som, vou fazer até propaganda aqui, a JBL, e você botar aqui para escutar, não, já temos um sistema de som instalado também. Então, foi pensado em cada detalhe. Parede, em pedra natural, muito importante também. Uma curiosidade, o sol se põe lá, seis meses aqui, seis meses ali. Você sabia que aqui é um redutor térmico natural, ela absorve, não passa, ela fica jogando de volta aqui, ela não passa para dentro da parede. Então, é um redutor térmico natural, pedras naturais na casa. Legal isso daí, e vamos conhecer a suíte de quem vai fazer o Pix, não é pessoal? Já curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta o que é que você achou, é muito importante, passa o feedback para vocês aí, os haters também podem comentar, eu acho legal que de vez em quando a gente responde também. E minha gente, preparados? Vamos lá. Meus lindos, olha isso, logo de cara, já temos o que? esse hall de acesso que vai levar aqui à esquerda para o closet, à direita, por estar íntimo das pessoas que estiverem aqui na suíte principal da casa. Olha isso, que suíte gostosa, bem clean, bem leve, a paleta de cores utilizada aqui, bem neutra também, lembrando, fica televisor, e temos aqui também já a área da cabeceira da cama, com esses dois móveis de apoio lateral que temos aqui, a cabeceira estofada, em tom cimentício também, dá um ambiente super agradável e confortável. E naturalmente, os novos proprietários aqui irão decorar com quadros, colocar alguma iluminação, adornos de decoração, para daí trazer pontos de cores para dentro do ambiente, para dentro da suíte. E por aqui, pessoal, não vou acessá-la agora, mas tem uma imagem, tem uma boa varanda aqui na lateral da suíte, principal, caso você queira respirar um pouquinho, sair, você tem um espaço dedicado a isso. Chegando aqui, vamos ao closet, mas antes de tudo, olha só, pode ficar fechado aqui, para não ter o contato visual, e você acessa por essa porta oculta. E olhem só, pessoal, que closet generoso. Estamos aqui em uma das áreas, e esse closet é o formato de uma letra L. Temos aqui esse ambiente, e temos esse outro espaço também, um espaço de sapateiro, temos outras para você pendurar aqui as roupas, então tem muito espaço para você colocar muita coisa aqui dentro. Gostei de verdade disso daí. E por atrás dessa porta aqui de correr, chegamos na área do banheiro. Olha só, aqui, nesse banheiro, pessoal, vai servir principalmente também para você que vive comentando aqui nos vídeos que há uma casa dessas proporções e não tem uma banheira, pois essa aqui tem. E agora? Não é possível que vai ter gente que vai comentar um negócio desse, só se não chegou até o final do vídeo. Mas olha isso aqui, já temos uma banheira para duas pessoas, o ponto do chuveiro, ele vem do teto, muito legal isso aqui, porque é aquecimento através de um boiler solar que temos aqui, revestimentos em porcelanato e outro detalhe muito importante que todos esses vidros que vocês estão vendo aqui, das esquadrias, das janelas, eles têm redutores acústicos para ter menos ruído, caso haja algum ruído, ele diminuir os decibéis para dentro da suíte principal. Então, ponto positivo também para a propriedade. Bora, meus lindos! Ave Maria, já vou me despedindo de vocês. Um cheiro, fique com Deus, não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e não pode esquecer, o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontra com as pessoas que a gente ama. Torço muito que você tenha gostado dessa propriedade. E vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, um cheiro, fique com Deus. Tchau, tchau!